Mão pra cima, no beat que te faz glorificar Chama a galera, manda o passe e vem dançar Minha alegria vem do coração, movimento santo é o som do paredão Minha alegria vem do coração, movimento santo é o som do paredão Vai entrar na mente, vai entrar na mente, som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente, som de qualidade é no paredão dos crentes Mão pra cima, no beat que te faz glorificar Chama a galera, manda o passe e vem dançar Minha alegria vem do coração, movimento santo é o som do paredão Minha alegria vem do coração, movimento santo é o som do paredão Vai entrar na mente, vai entrar na mente, som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente, som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, 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 vai